Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6 Que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, que já morremos para ele, ou será que vocês ignoram que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.